Bionica Chaves, cadê o enlhonho do seu primo? Tá lá, abogando todo mundo! Nossa, rabo do sul! Você é rabo do sul, mas quando eu te vejo, meu jubilhão vai pro norte! Seguinte, chamei vocês aqui porque eu quero casar com vocês duas! Mas será que você vai dar conta de nós duas mesmo? Com certeza! Eu ando treinando muito duro! Será que me entende? Hoje eu treino sete vezes ao dia! Tu tá doida, é? Olha, eu vou começar a vender picolé com meu carrinho de mão! E eu só caso contigo se você me ajudar a vender! Bora, eu empurro e você grita! E o anel de noivado, a rabo vai me dar? Só se for, porque lá no nordeste nós não sai dando anel assim não, viu? Vai me dar mesmo, rabo? Sim, no sul gostamos de dar o anel! Mas só tem o extra, tem que ver se vai caber! Se não couber, eu passo um soro do leite! Devagarinho, letra! Tá, tá bom! Como vocês podem ver, já tô treinando aqui novamente! Gente, porque daqui a pouco eu vou treinar com duas! Duas mãos!